Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, boa tarde, boa tarde aos funcionários dessa casa, boa tarde à população bauruense. Senhor presidente, eu queria começar a minha fala parabenizando aqui, na semana passada a TV Tem fez uma série de reportagens sobre, uma reportagem especial sobre o aniversário da cidade, foi cinco dias e realmente naquela série de reportagens dá para a gente ver a importância que é a nossa cidade na questão regional. Falou sobre saúde, falou sobre lazer, falou sobre educação, falou sobre o aeroporto, falou sobre o nosso astronauta, enfim, bauru foi vista de cima, muita gente teceu elogios a essa matéria, então eu queria aqui parabenizar toda a equipe de jornalismo e parabenizar a iniciativa que a TV Tem teve em relação a essas matérias, essa série de reportagem que foi feita na semana passada. Parabéns à TV Tem. Senhor presidente, eu tenho recebido várias, vários telefonemas de convite, comerciantes ali da Duque de Caxias, porque ali tem algumas baias, e essas baias, na verdade, que seriam para veículos VLC, veículos leves de carga, veículos urbanos de cargas, e ali tem algumas placas que podem estacionar somente esses veículos nas baias. mas ali é carga e descarga, é coisa rápida, tal, enfim. Existem algumas baias com o estacionamento de vaga rápida para 10 minutos. Queria solicitar aí, lá em Durbe, um possível estudo para colocar em todas essas baias, as vagas, o estacionamento nas baias de vaga rápida para 10 minutos, não mexendo na de carga e descarga, mas, assim, colocar essas de 10 minutos. O que está acontecendo ali? Ali, às vezes, o comércio ali, ali é uma avenida totalmente comercial. E o que está acontecendo? O pessoal para ali para trabalhar e deixa o carro lá, basicamente, o dia todo, tira para almoçar, enfim. Então, os comerciantes têm nos solicitado isso via telefone, via rede social, para a gente dar uma atenção especial sobre isso daí. Então, Nico, por favor, peça ao pessoal seu aí para que faça um estudo. A gente está entrando com uma... está requerendo isso daí também. E, por favor, dá uma atenção para esse pessoal aí que tem gente lá parando o dia todo, sendo que, na verdade, tem várias lojas e pode ser usado ali o estacionamento rotativo a cada 10 minutos ali, o pessoal desembarcar, fazer uma compra rápida, alguma coisa desse tipo. Outra coisa, senhor presidente, é que, além da iluminação, além do radar, aquele trecho que liga novamente, eu sou meio insistente no negócio, porque ainda não... acabou não dando certo ainda, mas já está em processo de andamento. Está andando. Pelo menos está andando. O calçamento de todo o acesso do Jardim Flórida ao Bauru 2000, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, a gente vai requerer isso daí também para saber como realmente procede para que seja feito o calçamento, porque ali, como não tem iluminação, na hora que você sai do Flórida para subir para o Bauru 2000, muita criança com mãe, como não tem acesso às calçadas, o que está acontecendo? O pessoal fica na rua, onde que eles consideram ali o espaço de bicicleta ali. Então, solicitando o possível calçamento. Então, a gente vai ver certinho qual o procedimento correto para que a gente possa fazer esse pedido aí. Muito obrigado, senhor presidente. Por hoje é só.